Salve, salve minha turma que acessa a rede. Estamos em Pintadas hoje, eu e o Joel. Quem não lembra aí do Joel, da Rolinha e do Priquito. Joel, vamos dar um passeio pela feira hoje, né? Conhecer a turma, bater um papo com a turma. E você que tá aí vai acompanhar tudo. Vamos passear por Pintadas. Hoje, Feira de Pintadas, dia 15 de agosto do ano 2022. Vamos lá então. Vou virar câmera e a gente vai mostrar tudo pra você. Vamos, Joel. Vamos dar. Então, feira livre. É, vai ficar tudo aqui, velho. É, tudo aí. Aí, vamos andar pra Joel. Joel vai ser o nosso guia hoje aqui. Bora andar pela Feira de Pintadas. Conhecer a Feira de Pintadas. Olha aqui, ó. Esse aqui é o irmão do Joel aí, da Rolinha e do Priquito. A turma toda aqui na feira. TV Monte Alegre. A gente tamo filmando a feira hoje pra passar na TV. Mostrar pra turma que tá fora aí, matar a saudade. Povo de São Paulo, hein, Joel. Povovão que tá fora. É isso aí. Vamos dar um alô pra galera lá. Olha aí, ó. Em América, né? É isso aí. Joel, hoje é nosso guia. Vamos andar. Bora dessa aí. Vamos andar, vamos andar. Vamos passear. Valeu, turma. Vamos passear por aqui. Aqui, Joel, onde fica a barraca de CD, né? É. Aqui as barracas de CD. Barraca de CD. A barraca de lanche. Barraca de lanche. A turma aqui comendo um lanchinho, mostrando aqui pra galera. Pessoal todo aí. Aí, Joel, vendo o pessoal. Aí, Joel. Olha o pessoal aí do lanche, mostrando aqui. Pessoal do lanche aí, o do pastel. O pastel mais gostoso da cidade. É por aqui, viu? É isso aí. E o povo dançando porró, Joel. Vamos andar. Dançando porro. Diga, colega. Aí, ó. E aqui é assim, ó. A cidade mais animada da Bahia é desse jeito aí. Olha aí, Joel, ó. Tá vendo aí, Joel? Tá vendo como é que é as coisas aí? Aí, Joel, ó. E aqui vendendo um CDzinho pra você que tá fora aí. Aí, ó. Aqui é desse jeito. É a turma em casa vendo tudo. Show de bola. Aí, Joel, bora dar. Valeu, turma. É, Joel. Aí. A turma aí comprando um CD. E aí? Barraca de CD. Olha a turma do CD aí, o pessoal que vende o CD. Borrozinho. Show de bola. Bora andar. Pela Feira de Pintadas, Bahia. Você que tá fora mata a saudade. Você que tá assistindo aí agora, comenta, compartilha. Um dos maiores shoppings a céu aberto da Bahia é aqui. A Feira de Pintadas. E Joel é o nosso guia. É, Joel é o nosso guia, né, Joel? Bora andar pela feira. Mostrar a turma ali. E ali é um policial bem armado, Joel. Pelo jeito. Um policial ali na nossa frente bem armado ali, viu? Aqui você vê uma variedade, né, Joel? Variedade de sapatos. Bonés. Você encontra tudo por aqui. Aqui, ó. Você encontra aqui, né? Aí. Vamos por aqui, passando pelas barracas. Mostrando tudo. Óculos, cinto. Parte de artesanato. Parte em couro, né, Joel? Sela também, você acha por aqui. Chapéu de couro. Turma toda aqui, ó. Edinho. Barraca do Edinho. Aqui você encontra tudo, né, Joel? Em couro, né? Aí, a barraca do Edinho em pitadas. Aqui é o grande amendo. Olha aí, ó. Capela do Otalegre. Capela do Otalegre. Aí, ó. É músico também. É músico também, aí, ó. Monte Alegre. Mas eu mudei meu nome. Mairi Bahia. É importante mesmo. Barraca do Edinho. Aí, você tá falando do sertanejo da Viola. Sertanejo da Viola. Eu mudei meu nome, era assim, mas eu mudei porque a gente chamar toda hora acaba. Sertanejo da Viola. É o sertanejo da Viola. Aí, ó. Os músicos se encontrando. É um prazer. É um prazer te encontrar. É um encontro dos músicos. E é muito prazer. Valeu, meu irmão, da Viola. Sertanejo da Viola. Isso. Sertanejo da Viola. Capela do Otalegre. É esse aqui mesmo. Ô, de bola. Tá bom. Valeu, meu irmão. Aí. Aqui tem tudo em couro. Tem calçada, aqui você encontra. Encontra o chapéu do Lampião. Tem tudo aqui, né? Chapéu de Paia. Chapéu de Paia, né, Edinho? Chapéu de Paia. É, você já encontra aqui. Tudo em um só lugar, na barraca do Edinho. Valeu, Edinho. Um abraço. Vamos andar. Vamos mostrar mais. Barraca do Lanche, tá logo ali. Ali também, barraca de almoço, né? O pessoal almoça por aqui também. Tem o almoçozinho. Aí, ó. Salgado. Barraca de salgado. E, Joel, ó. Mostrando pra gente aí. Passeando, mostrando a feira de pintadas pra você. Que tá longe. Aí, ó. Salgado em geral é aqui. Você encontra tudo de pastel, enroladinho, coxinha, tudo aqui. E o pessoal da limpeza pública jogando duro aí, Joel. É, o pessoal daqui é rápido. Não espera nem a feira acabar, né, Joel? Joga duro o pessoal aqui, viu? Parabéns aí ao pessoal da limpeza. Show de bola. Aqui você encontra variedade, material escolar. Tudo aqui também, né? Boneca, bolas. Tudo aqui você encontra na feira de pintadas. A gente dando um giro, mostrando pra vocês. Olha o nosso guia. Olha o nosso guia. Aqui você encontra o acarajé. É, o famoso acarajé é aqui, ó. É, você encontra aqui na barraca do acarajé de pintadas, tá? É, você que tá fora com certeza. Enquanto estiver passeando na região, vai vir comer o acarajé aqui. É a barraca de quem aí? Aí, ó. Nico do acarajé? Aí, ó. Tá vendo aí? Aí, ó. É na fila, o pessoal esperando aí, ó. É isso aí. Vamos mostrar a feira. O acarajé tá aqui. É, Joel. Variedade sempre por aqui, né, Joel? Agora a parte mais de frutas, verduras, né, Joel? Agora vamos embora aqui. O cara todo é um pão de fio, né? Aí, ó. E aí? Bom dia. Aê. Seu Joel. Você vê em Montalegro aí? É? Bom dia a todos aí. Aê, mostrando ao vivo, pessoal. Pintada, né? Pintada, né? Um diferencial da cidade aí. Seu Joel. Seu Joel da Rolinha. É, o homem da Rolinha. O som, ao vivo e qualidade. Ao vivo, som de qualidade. Ele tá guiando a gente hoje aí, mostrando a feira pra gente. É, a gente gravando tudo. Tá com o homem certo. Aí, né? Já fez a divulgação da feijoada dele, do Mocofato? É, o Mocofato. Vai fazer. A feijoada do seu Joel, a famosa. É. Rapaz, vai fazer. Fica à vontade aí. Olha aí, ó. Cadê você? Tá de frente lá, ó. Aí, tá vendo a barraca aqui? Você encontra tudo, ó. De frutas, verduras. Pode ir pra lá que eu vou por aqui. Olha aí, ó. Pode assistir aí, hein. Laranja tem aqui. É a barraca de quem aqui? É a Hilton Rocha. A Hilton Rocha. A barraca da Hilton Rocha logo aqui no centro. Você acha tudo aqui, ó. Na fila. Olha o povo aí na fila, ó. O povo na fila pra comprar. Qualidade, preço baixo, bom atendimento. Uva aí, vendo o pessoal todo aqui. Aí, ó. Pessoal todo aqui comprando. Maravilha aqui. Pintadas Bahia. Produto de qualidade. Na feira livre de pintadas você encontra. Abacaxi. Aqui você encontra esteira. Você encontra fumo. Olha o fumo aí, ó. Aqui até fumo o cara encontra. Aí, ó. Fumo. Fumo de rolo. Aí. Esse é do bom. Viu, Joel? Tem fumo, Joel? É, fumo. É, fumo. Ei, esse é do fumo. Aí, Joel. Esse é do bom. Isso não apaga, não. É. É o fumo aí. É o fumo do bom. Aí, ó. Pra turma que tá fora aí matar a saudade. Tem tudo, né, Joel? É. A feira de pintada tem tudo. Deu, mas, Joel aqui, batendo papo, andando pela feira. Tem milho aqui, tem abacaxi, abóbora. Tem tudo, né, Joel? Bora dar, né, Joel? Bora dar pela feira. Caju. Caju. Aí, ó. Rambutão? Ué. Se você não conhece o que é Rambutão, é esse aí? Ué, por aí. Meu nome é Rambutão? Rambutão. Ué? Eu nunca vi, não. Não, é fruta que eu nunca vi. Essa aqui é bastante conhecida, né, Joel? O caju também, aqui. Ó, como é que é o Rambutão, ó. Rambutão. Ó, já vai mostrando aí. Hã. É o Rambutão, né, Joel? É, Rabutão. Não conheço. É bom, né, Joel? Fruta boa aí, Rambutão. Nunca vi, não. Bacana, viu? Rambutão. Beleza. Tem tudo aqui, viu? É uma das maiores feiras da região, né, Joel? É uma feira aqui de pintadas. Tesonato, colher de pau, esteira. Aqui você acha tudo também. E aqui vamos entrar na parte aqui de legumes. Fruta, legumes. Chapéu de palha, tudo você acha aqui, ó. Chapéu de palha, em geral, tá aqui. Olha aqui, você acha tudo aqui. Andando, vendo os amigos, batendo papo. E Joel nos guiando aí, o homem da rolinha e do prequito. Nos guiando a gente na feira de pintadas. E a gente mostrando tudo. Valeu, amigo. Aqui você acha a barraquinha. Até a barraquinha de pinga tem. Aqui você tem uma pinguinha. Manga. Batatas, em geral, você acha por aqui. Tem mangas também, tem tudo. Então, eu disse aqui, estou seguindo o Joel. O Joel vai aqui, vendo os amigos. Mostrando também o comércio da turma. Aqui, ó. Você encontra tudo em só lugar. Aê. Aê, o dono da barraca. Como é o dono da barraca aqui? É a barraca do Rogério. Qualidade, preço baixo, bom atendimento. É por aqui mesmo, né, Joel? Aê, ó. Cebola, tomate. Tudo aqui, pimentão. Esse é o verdadeiro pimentão, viu, Joel? E aí, eu sabia. Olha, Joel. Olha, Joel, o tamanho desse. Esse é o verdadeiro pimentão, viu? Esse é grande de verdade, Joel. Ei, Joel. Homem do pimentão grande, da cenoura grande. Aqui é tudo grande, Joel. Valeu, amigo. Tamo junto. Vamos mostrar mais aqui da feira. Olha o Joel aí, batendo papo com os amigos. Feira de Santana, Bahia. É, de Feira de Santana. De Feira. Que bom, né, Joel? Isso é muito bom, né? Boa, boa demais. Valeu, amigo. TV Monte Alegre, depois assiste tudo, viu, ao vivo. Beleza. Tamo seguindo, mostrando mais a Feira de Pintadas. Outras barracas. É, outras barracas aqui. Variedade, né? O povo de toda a região vem pra aqui. Até porque é uma das maiores feiras da região. E o pessoal vem de todo lugar comprar. Aí, ó. Você vê tudo organizadinho, tudo na bacia, tudo bonitinho. É, apesar que já é horário de almoço. Mas mesmo assim, a feira ainda continua. Porque é uma feira grande. Continua com muita movimentação. E o Joel aqui, levando a gente, mostrando a farinha, né, Joel? Parte de farinha aqui, o Joel mostrando pra gente. Aqui farinha, você encontra milho, encontra feijão. Tudo aqui. Parelo, mipizado, tem tudo. E continuando ainda, mostrando as frutas. Ainda continua uma variedade de frutas aqui. Tem muitas frutas por aqui. É, variedade de frutas, legumes, né? A gente tá na feira agora da fruta e da verdura. Aí, ó. E o Joel vai levando a gente aqui. Nós vamos mostrando pra turma. Aí, você encontra tudo aqui. As folhas de louro. É, aqui você encontra uma variedade de coisas. Você que tá em casa aí, mata a saudade. Hein, Joel? Beiju, né? Aqui você encontra a parte de beiju. Já disse aqui, tem gente de Vaz da Roça também por aqui. Aí, a parte do beiju. Aqui você encontra tudo, a parte do beiju. Aí, ó. Pessoal de Vaz da Roça. Feira de pitadas. Aí, ó. A barraca de Dona Maurina aqui. Dona Maurina, a barraca dela aqui. Beiju de qualidade. Aqui tem variedade. Você escolhe. É, que bom, né? É, e uma coisa, Joel. O que emprega muita gente na região também é o beiju, né? Com certeza. Pessoal fazendo na hora. Fazendo na hora. O que é o beijuzinho na hora aqui? Fazendo o beiju na hora aqui, ó. Beiju na hora. Feito na hora aqui na barraca. Do pessoal aqui, ó. É a barraca do beiju. É a barraca da Roça. Que bom, né, Joel? Vamos seguindo. Continua aqui o abacaxi. Ovo aqui. Feira cheia hoje, né? Dá pra gente ver que a feira tá cheia. Depois da pandemia, né? Antes da pandemia é que mudou muito, né? Aqui, ó. Aqui você encontra tudo. Muita gente. Oi, garoto. Como é que tá? Tudo bom? Ah, o açougue. Ah, o açougue. A parte de carne também aqui. Tá reformando o mercado, né, Joel? Aí o pessoal das carnes agora tá nos pontos, né? Atendendo nos pontos. Maravilha, maravilha. Pronto. Continuando mostrando a feira. É uma variedade. A feira é grande, Joel. Variedade de fruta, né, Joel? Dá pra você ver aí. É uma variedade de fruta, de legumes. É. E como o mercado tá fechado, em reforma, o povo tá nos pontos, né? Nos pontos comerciais atendendo. E aqui dá pra ver a banana, né? Parte de fruta, banana. Joel tá aqui vendo. Aqui vende os caixas, Joel. Vende. Você que escolhe como é que quer, né, Joel? Se quer o caixas, se quer a dúzia. Muita variedade de produtos aqui na feira de pintadas. Pintadas fica aqui próximo de Capela, próximo de Pirá. Perto da região, né? Cidade da Bacia do Jacuípe. E a gente dando um passeio aqui com a Joel, né? Joel tá sendo nosso guia. Quem não lembra de Joel aí, né? Joel é o homem do Priquito e da Rola. É. Dá a música do Priquito e da Rola. Forró ecológico. Mostrando mais aqui pontos pra você. É. Pessoal aqui atendendo nos pontos, Joel. Por conta do mercado em reforma, né, Joel? Aí, ó. Vendo aí? Isso aí. Aqui você encontra carne de qualidade. Encontra tudo em um só lugar. É. Dá uma passadinha. Uma hora que você estiver na região. Dá uma passadinha em pintadas pra conhecer a feira. Deixa eu dar uma panorâmica aqui da feira. Pra você ver a quantidade de gente que tá hoje na feira, ó. Quantidade enorme de pessoas. Hoje na feira aqui de pintadas. Dá pra você ver aí, ó. Muitas variedades de coisas. De frutas, legumes, né? Aqui você encontra tudo, né? Barracas que vendem comida. Barracas que vendem beiju. Barracas que vendem abacaxi. Tudo você encontra aqui na feira. Uma das maiores feiras da região. Que é a feira de pintadas. Pintadas que é a cidade da Bacia do Jacuí. Fica próximo de Capela. Próximo de Vaz da Roça. Vamos andar, né, joelho? Vamos passear pela feira. E a gente continua mostrando pra você que tá em casa. Seguindo o joelho aqui, que é o nosso guia. O homem do Priquete da Rolinha. E continua mostrando a feira aí pra turma aí. Aí, ó. Laranja. Aí, ó. Laranja de qualidade. Você encontra aqui. Laranja de imbigo, né, joelho? Aí, ó. Laranja de imbigo. É uma laranja até difícil da gente encontrar, né, joelho? E aqui acha tudo. Aí, ó. Tá vendo? É a barraca de quem aqui? Barraca de... Barraca de todo mundo. É da família. É a barraca da família. Pronto. Aí, é a barraca da família. Procura aqui, você acha tudo. É... Laranjas aí, ó. Direto da roça. Direto da roça. Coco. Coco. Tem tudo aqui, ó. Chegou aqui a uma empresária, a dona Thelma. A Thelma aí. É, a pessoa que está na televisão. A Thelma comprando aí, ó. Tá vendo aí, hein? Thelma aparecendo aí na TV. Maravilha, joelho. Bora ver, né, joelho? Vamos nessa. Bora andar, ver o povo. Essa barraca de coisa aqui, ó. É isso. Tempero. Tempero, né, joelho? Vamos mostrar, então. Barraca de tempero. E você que está em casa, mata a saudade. Você que é de pentado, você que é da região, matando a saudade. Aqui tem todo tipo de tempero, né? Aí, ó. Aqui é a barraca do tempero. Barraca do tempero. Olha o amigo aí, ó. Tempero de qualidade. Proprietário aí, ó. Beleza, meu padre. Aí, joelho, aí, passando pela cidade, mostrando a... É... Aqui é a barraca de quem aqui? Como é o nome da barraca? Barraca de tempero de Valdemir. Valdemir. Barraca de tempero do Valdemir. Melhor da Bahia. Melhor da Bahia está aqui de pintada, só. Tem a rapadura também. Tem a rapadura, né, joelho? Ó, rapadura no sertão. Essa aí é da boa, joelho? Essa aí é para chegar a força. Aí, hei. Essa aí é para levantar a coberta, joelho. E aí, joelho. Valeu, meu amigo. Está aí, ó. Uma variedade de produtos. Essa é a feira de pintada. A gente mostra para você. Muita coisa aqui. Olha aí, ó. Rede, né? Já é mostrando para a gente aí, você que vai pescar. Aí, ó. Vende rede. É só. Aí, ó. Olha os pescadores aí, ó. Olha os pescadores aí da região. Você que comer, o pessoal faz aqui. Na feira de pintadas encontra carrafa. De todo tipo. Aí, ó. Porra, rapaz. Aí, ó. Aqui é da região. Pintadas Bahia. Agricultura familiar marcando presença, né? Aí. Como é o nome da senhora? Eita, dona Silvana. Aí, tá vendo? Que maravilha. Produzido na região, joelho. Produtos aqui da região mesmo. Todos esses produtos aqui da agricultura familiar, né? Bacana, né? Gerando emprego e renda para o povo aqui. Valeu, minha amiga. Boa sorte. Vamos mostrar mais aqui. É para a gente ver bastante coisa. Uma feira muito movimentada, viu? Uma feira muito movimentada. Docinho de banana tem aqui de todo tipo. Mais produto da agricultura familiar. Isso. Tudo natural, né, joelho? Não, não, não. Tudo natural. Aqui não tem nada de agrotóxico. Tudo tudo. Agricultura familiar. Aí, ó. Tudo produzido. A maioria em casa, de forma artesanal, né? O pessoal. Gerando renda. Emprego e renda. A região. Dona Nauva aí, ó. A barraca da Dona Nauva. Aqui você encontra tudo orgânico. Tudo naturalzinho. Direto da roça. Sem agrotóxicos. Olha aí. É da cooperativa, não, não. É da cooperativa. Gerando emprego e renda. Gerando emprego e renda. Aí, ó. Meu amigo Rodão. Aí, ó. A turma toda, rapaz. Aqui. Que bacana, né? Valeu, turma. Vamos andar. Vamos mostrar a feira. Vamos mostrar a feira aí para o porvão. Maravilha, né, rapaz? E o povo tudo assistindo aí. Isso. Aqui é o homem da rapadura e do requeijão. Rapadura em geral. Você encontra aqui, rapadura, requeijão. Aí você que escolhe. O que é que quer? Rapadura, docinho de banana. Docinho. Zebeto. 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 É a barraca do Zebeto aí. É. É Zebeto aqui em São Paulo. É Zebeto. Olha a qualidade do produto do homem. Tem tudo aqui, viu? Aqui você acha tudo na feira de pitadas. Valeu, turma. Mostrando aqui. E segue, né, Joel? A feira da fruta que é grande. A feira enorme. Vamos seguir Joel, que é o nosso guia. Joel que está aqui com a gente. Aqui tem café, aqui tem lanche, aqui tem tudo, né? Tem um bolinho. É. Aqui que o pessoal chega cedo pra feira, costuma vir aqui tomar um cafezinho. Costuma vir aqui tomar um cafezinho, né? E a feira se estende. A feira é grande, rapaz. É horário de almoço. E a feira continua, né? A gente vê aqui ao redor muitas lojas também. Ao redor muitas lojas, né? E a feira fica mesmo no centro. É uma feira grande. Onde você encontra tudo aqui. Se quiser ir mais pra cá, a gente vai. Muito bom aqui, viu, Joel? Aqui a gente já mostrou, Joel, pra cá, né? Ali já é o final, Joel, da feira ali? Não, aqui eu fiz. Ainda tem mais feira pra lá, né, Joel? Tem mais feira pra lá. Pronto. Vamos seguindo aqui. E vai até aqui embaixo. É. Feira da Laranja. Feira da Laranja, que fiquei pra baixo, né, Joel? Vamos mostrar outra, né, Joel? Pra cá, pra gente ir finalizando. Vamos mostrar outra pra cá. Pronto. Bacana você vendo a feira aí de pintadas. Aí, ó. Bacana. Aí, ó. Aí, ó, o Joel com a turma. Todo mundo. Assistindo aí, ó. Vem em casa, Joel, batendo papo com a turma. Muita barraca aqui da cidade mesmo. É o homem da cultura aí, Joel? Isso aqui é o cara da cultura. Olha aí, ó. Aí, ó. Esse é o cara da Aranha aí. Tá vendo, Joel? Muita artista na região, Joel? A moda da Bahia. Muita cultura aqui, viu, Joel? Pessoal daqui, bacana, viu? É. Maravilha. E você de casa matando a saudade aí? Valeu, turma. Vamos andar. Vamos mostrar a feira pro povo. E o povo continua ainda. É o horário de almoço. Mas hoje tá um dia gostoso. Não tá muito sol. Aqui na feira não tá muito sol. Aqui é apaixonado. Comida de apaixonado. Você que tá apaixonado aí. Aí tá vendo. A barraca de quem aqui? Melhor mamão, melhor preço. Olha. Melhor mamão, melhor preço. É. Barraca do Preto. Barraca do Preto. Pronto. Tem que comprar daqui é obrigatório. É pra gente comprar o melhor produto. Quer comprar produto de qualidade, preço baixo, atendimento. Joel já comeu muito mamão, não é, Joel? Mamão. Joel gosta do mamão. É. Aí é pra apaixonado, Joel. Você tá apaixonado? Aí. Pode apaixonar. Pra nós fazer uma melhor beijinha. Maravilha, viu? A feira é grande, rapaz. Enorme, né? Da hora que a gente entrou na feira, a gente continua aqui ainda mostrando. Olha pra esse. Que bacana, né? Feira ótima. O pessoal trabalhando aqui. O tanto que se emprega a pessoa, né, Joel? Agricultura familiar. Com certeza. O pessoal de fora que vem. E eu imagino na pandemia o tanto que essa feira não parou. O pessoal que sentiu muito a falta de estar aqui conversando, batendo um papo. Olha o nome daquele, o do cacho de banana. Olha o nome da banana aí, Joel. O nome da banana. Seu Manuel da banana. Seu Manuel da banana. Aí. Que nome, eu vou dizer. Ei, seu Manuel da banana. Vamos seguindo aqui, né? Vamos mostrar mais a feira de pintadas. Você que tá chegando agora aí. Estamos mostrando pra você a feira de pintadas. Bahia. Cidade que fica aqui na região da Bacia do Jacuípe. Próximo de Pirá. Próximo aqui de Capela. Próximo de Vaz da Roça. Mas seu Joel aqui que é o guia. Mostrando a jaca. Essa aí é a jaca, né? Bacana aí a jaca. Jaca que vende longe. Produtos que vende de outras cidades. É um grande encontro aqui das pessoas. Isso é bom. As pessoas não vêm pra feira não é só vender e comprar não. Vêm também pra ver amigos. Dá pra você ver que a feira é grande, é enorme. E frutas tem muito, viu, Joel? Pela variedade que eu tô vendo aqui. Dá pra ver que tem muita fruta. As barracas. Tudo cheio ainda. É tarde, né? Já é hora de almoço. Mas continua aí mostrando pra você que tá em casa assistindo a nossa programação. Chegando aqui já o final da feira, né? Feira Livre de Pintadas na Bahia. A gente vê aqui uma galeria de lojas ao redor da feira. E aí, Joel? Chegando ao final, né? Aqui a gente chega o final da feira. Mostrando pra quem tá em casa. A maravilha da nossa região. Aí, ó. Aí, ó. Baixa Grande. Baixa Grande. Arracando presença aqui na feira de pintadas também. Pessoal de Baixa Grande. A gente vê pessoa... Lula de Baixa Grande. Ó, Lula. É o Lula de Baixa Grande. Aí, Lula aí, ó. Jogando duro aí. Barraca do Lula. Você encontra tudo. O produto de qualidade é aqui, ó. Tem uma variedade de produtos aqui. Abacaxi, banana, alho. Aqui você encontra tudo. Então vamos chegar ao final, né? Mostrando pra vocês aí a panorâmica da feira aqui de capela. Chegando. Essa barraca aqui. Então, Joel. Chegando ao final, Joel. Do nosso passeio aqui pela feira de pintadas, né? Uma alegria enorme estar aqui com o Joel. Quem não conhece o Joel. Joel é o homem do Priquito da Rolinha. A música que tá sucesso. Estourada aí nas redes sociais. Nós ficamos por aqui, Joel. Dá um tchau pra turma, né? E até o próximo vídeo. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu, turma. E a gente tá fazendo esse trabalho aqui maravilhoso. Mostrando a feira de pintadas. Mostrando os amigos. Os amigos. A barraca de todos os amigos aí. É isso aí, Zé Milton. Fico muito feliz. Fico feliz de receber sua visita aqui em pintadas. E vim fazer esse trabalho com a gente. Eu acho que é muito bom. É muito criativo, né? Faltou nós ir nas barracas de roupa. Mas ficou lá pra baixo. Vai pra baixo. Se quiser ir lá, nós segura a filmagem que nós vamos lá. É isso aí. A gente vai mostrar pra turma na segunda reportagem. E as barracas de roupa. Valeu, turma. Um abraço e até o próximo vídeo.